Música Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão intanguense Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão intanguense Sou morador desse lugar com muito orgulho E com raízes bem plantadas nesse chão Chão de altas claras e campinas e florestas Chão que ajuda a alimentar nossa nação Terra do milho, da madeira e da peguaias Da pireirada e também do chimarrão Terra da música, da empira e da viola E dos conjuntos nos plantamos em galpão Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão intanguense Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão intanguense E os gravadores que chegaram de outros pagos E acreditaram que aqui seria bom E começaram a fazer a nossa história Com sacrifício, fé e determinação Hoje lembramos os nossos antepassados Pra conhecer melhor a nossa tradição Que na memória, sempre fique bem guardado Para passar de novo Para passar de geração em geração Eu sou brasileiro, sou brasileiro Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão intanguense Antigamente era muito mais difícil Só quem viveu naquele tempo Só quem viveu naquele tempo pra copar A quem lutou e Deus muito pra copar A quem viveu naquele tempo pra copar E Deus proteja a minha gente e o meu lugar Seja pra sempre, pitanguense o coração Sou brasileiro, sou paranaense Sou dessa terra, sou cidadão e fanguense Sou brasileiro, sou paracaense Sou dessa terra, sou cidadão e fanguense Sou morador desse lugar com muito orgulho E com raízes bem plantadas nesse chão Chão de águas claras e campinas e florestas Chão de ajuda a inventar nossa nação Terra do milho, da madeira e da pecuária Da guirada e também do chimarrão Terra da música, caipira e viola E dos conjuntos nos mandamos de galpão Sou brasileiro, sou paracaense Sou dessa terra, sou cidadão e fanguense Sou brasileiro, sou paracaense Sou dessa terra, sou cidadão e fanguense